E aí vem, e aí vem, e aí vem E aí tá pipoco, o tamanho do bicho E aí tá pipoco, é um tucunaré, um tucunaré, puxa, 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 tira, tira E aí tá pipoco, ó o tamanho da criança, coloca aqui pra nós encher a tela É canal Mato Grosso, é pescaria esportiva, é tá pipoco, ó o tamanho do bicho Nem cabe na tela direito, é, aqui é pescaria esportiva Olha o tamanho do bicho, tucunarézão bruto É isso aí pessoal, valeu, se inscreve no canal aí, deixa o like aí no vídeo, valeu